Fui convidada aqui para participar desses diálogos, que considero uma iniciativa muito importante. Estou aqui na localidade, então, de membro da comunidade acadêmica, que, nesse momento, recebe essa sinalização do Itamaraty de vontade de colaboração, de aproximação, ciente de que, dentro da política externa, quer dizer, temos muitos desafios enquanto nação. E essa nação, quer dizer, e a pergunta que aqui se coloca para a gente, da comunidade acadêmica, é em que esse conhecimento que a gente busca, que a gente promove, enfim, e que é um trabalho muito árduo, buscar o conhecimento sobre os países árabes, islâmicos e não islâmicos, no caso de Israel, esse conhecimento é algo que leva muito tempo, e que, dentro da academia, se faz, se persegue. São pessoas jovens que dedicam anos e anos das suas vidas de uma maneira muito pouco, esperando muito pouco em retorno, quer dizer, a pesquisa científica no Brasil, ela se dá por empenho das pessoas. A gente sabe que existem bolsas, mas essas bolsas são valores muito irrisórios, comparado com o que é o custo de vida no país. Então, hoje, a valorização que o Itamaraty demonstra de todo o conhecimento que a comunidade acadêmica, incluindo estudantes e pesquisadores, podem aportar para a instituição, o Ministério das Reluções Exteriores do Brasil, para a gente é muito bem-vinda. Eu acho que, inclusive, levar essa mensagem para os alunos de que houve essa iniciativa, de que os diálogos estão se realizando com uma troca de visões, uma troca de experiências entre pesquisadores e também pessoas da área comercial, da área diplomática, eu acho que é um pontapé inicial para uma valorização do conhecimento acerca do mundo, no caso específico dessa sessão do nosso tema do Oriente Médio. Eu acho muito importante, de fato. Também para o Itamaraty deve ser muito importante, não só para a comunidade acadêmica, que busca se colocar de uma maneira qualificada e de se inserir com mais força, com mais presença no cenário internacional. Quer dizer, é necessário o conhecimento sobre os países, os povos, as culturas, a história do Oriente Médio para uma aproximação. E eu acho que a criação dessas pontes entre as regiões, entre as culturas, são essenciais.